Na praça Ô cara, deixa eu te falar um negócio Meu Deus, mano, dá licença Cara, eu cheguei agora A Medusa já riu de mim, você tá aí Você é a Medusa 1? É, exatamente Você prefere um cara engraçado Ou um cara tonto igual esse cara aí? Ah, eu prefiro a mulher Ah, você prefere mulher? Então, eu tenho O Betaype 2, quer comprar ele? Mas qual carro que é o Betaype? Que carro antigo, tem 3 É da da concessionária? É só bem isso aqui Que fique avisado Peraí, doutora Peraí, que é isso Se vir atrás eu te arrebeto, viu? Cadê o cara pra ele? Cadê o cara pra ele me dar carona? Eu vou ser banido já, velho Parece um louco, velho O cara chega e chucha faca Sem motivo, algum jeito que sai correndo Meu Deus, velho Ixi, tão vindo atrás de mim O povo vindo atrás de mim, pô Ou é o cara que me deu carona? Ô, maluco Ô, maluco A gente tá carona aí, cara Cara do céu, destruiu o trouxa lá, cara X, deram o sabor aí, cara Cara, isso é muito louco, hein, velho Rapaz, é a polícia Eu cheguei pra bater uma prosa, né Aí eu fui conversar com a mulher O cara começou a indiciar eu de um jeito que eu não gostei Entendeu? Aí eu acertei, eu acertei o órgão vital dele Eu acho que ele não volta Ixi Para aí, para aí, para aí Ué Ah, nenói não Poxa, já pensei que era Eu tô velho, cara Eu já ia também Então você tá pro crime Hoje eu tô na malvade Tô vendo Aí, para aí, para aí, para aí Vamos ali, vamos ali comprar um carro Trava tua moto aí, cara Que o que você mais tem da cidade é ladrão, viu A cidade tem muito ladrão, cara Eu tô me divertindo demais gravando esse vídeo aqui Ó o parceiro de academia aí, cara Tô, tá me ouvindo? Ih, o cara é um lunático O Xereba O cara é um lunático aí, cara Olha aí Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pode ser doido, cara Esquenta o tipa no dedo Que ele começa a ouvir É um tapa bem dado no pé do dedo Sabe por que é um pouquinho mais forte Que eu acho que é o tal Fica ligeiro, viu Vambora, o Xereba Vem cá Fala aí, guerreiro Bom Posso te fazer uma pergunta? Cara, eu tô com uma... Ih, o que é isso? Fala aí, meu irmão Tá me ouvindo, tá me ouvindo É isso, cara Por que tá me pegando? Tá na resenha aqui dos brothers Na resenha dos brothers Qual que é o motivo, cara? A resenha que você fez Na mecânica Como é que fica? Ah, o cara me desrespeitou, ué? Eu desrespeitou Vamos bater um papo ali só, Benique Eu vou te contar O que que ele fez comigo Eu quero que ele apresente A prova de vídeo O que que ele me falou antes De eu meter a faca nele Eu quero que ele apresente Posso te contar O que que rolou, cara? Fala aí, vai Quero ver Se me convence Eu tava lá na mecânica Vai escutando Aí o cara falou assim Olha esse randola de bosta Já veio fazer graça E eu tava lá na mecânica, cara Que eu tava com o meu brother Na moto dele Não sei se você viu Uma moto estacionada ali Do lado da mecânica ali Aí eu falei Cara, você se coloca No seu lugar Que você não tá falando Com qualquer U, não E talvez Eu possa te destruir Falei desse jeito Aí ele falou assim Destrói nada Você não destrói nem a tua própria fome Imbécil Aí eu falei O que cara Que você me falou, cara? Ele falou imbecil Aí cara Não deu outra, cara Eu tive que destruir ele Eu tinha um artefato Eu vou te falar Eu tinha um artefato destrutivo Sim Mas ele é pra usar, cara Quando precisa E eu comprei, tá? Isso aqui eu comprei Na loja da cidade Isso daqui, ó Então eu não ia Eu não ia gastar dinheiro Na cidade, cara Pra poder ser banido O cara me desrespeitou antes Eu quero que puxa ele aqui E ele fale o que é que ele me falou, cara Eu quero que ele me fale O que é que ele falou pra mim Dá pra ver Tá, mas o que você começou a gritar no meu ouvido? Ah, porque eu tô começando a me estressar com o cara lá Porque ele faz essa palhaçada E não dá só pra pra mim ainda Complicado, né, mano? Mas isso aí te dá de um jeito E eu matava ele dentro da mecânica É isso que você tem na cabeça? Não Mas a regra diz Que uma ação Só pode ser Só pode ser Aplicada na era safe Se ela começar antes Eu tava na porta da mecânica Ele entrou lá Porque ele viu que eu tava com um pedaço de palca Então a ação começou lá fora Ó, tá me saindo bem? Pode me olhar aí de cima E eu tô fazendo a parada bonitinha Mano, faz o seguinte Eu vou aplicar uma advertência aqui Demorou? Não pode matar em era safe, mano Mas vai aplicar uma nele também, cara? A ação não iniciou antes da era safe Que eu tava vendo tudo Eu tava embaixo, velho Não Tá bom, cara Pode dar advertência, cara Depois eu limpo Eu não faço nada de errado, né? Tá, beleza Você faz lá Valeu Quase que eu fui banido já, velho Pô, quem tem arma branca nessa cidade Tem que gastar dinheiro na vida real Então eu joguei logo a abertura Tipo assim Não, se eu tenho dinheiro no jogo Se eu tenho arma no jogo É porque eu gastei dinheiro fora Então eu não quero ser banido Quase que o ADM eu só peca eu Mas aí eu tô na cidade Eu tô na cidade Oh! Oh, mas o que? Baixa renda Beleza? Beleza não, pô Tu tá com o cabelo igual o meu Mas tu tá com a cara de cachorro maltratado Ah, tira o capacete aí Que eu vou ver essa tua cara de pão de queijo aí Tá honrando a cultura menina Me joga um murrinho aqui na cara Toma! Ah, tô entendendo Vamos aqui dentro aqui Chega aqui Irmão Eu vou limpar o cantinho um minuto É que eu tô tentando arrumar um probleminha aqui na minha audição aqui em Nárnia Tá entendendo? Ah, entendi Mas você não tá me ouvindo, cara? Eu tô sim É que eu queria botar Ah, se é que tu me entende Uma caixinha de som aqui na minha orelha Ô, Bitoqueiro O barato, cara Eu já vou jogar a história na tua clavícula Você vai tirar esse cabelo em cinco minutos Mas aí Repete aí por uma boa, irmãozão Que deu uma... Eu já conversei com o ADM já Eu já conversei com o ADM já Qual foi? Qual foi? Não, esse aqui, esse aqui, ó Que tá aqui comigo aqui, ó Já falei com o ADM, já levei a divertência Já levei a divertência Aqui, ó, de gravata roxa Olha aí, irmãozão Olha o cachorro Olha o cara de cachorro Olha aí, o cara chorou pra dois no ADM diferente Tem camisa aqui, ó O cara ficou bravo, velho Cara, acabei de falar com o ADM É, cria Já sabe, né? Eu acabei de falar com o ADM, hein? É, né? Fazer RGP Que RGP? Você me desrespeitou? Você me desrespeitou, charalho? Você me desrespeitou, charalho? Ô, DM Eu já falei com o ADM Ele me deu a divertência Pode olhar aí Mas esse cara começou a me provocar Eu tava conversando com a medusa Você foi lá Falou que eu tava desrespeitando Ela me matou Vamos conversar de homem pra homem aqui Por que que você me xingou? Xinguei você de nada, velho Não falei nada pra você Você falou Você chamou de imbecil Eu chamei você do quê? Imbecil Nossa, pai Você tá com a ouvida Então foi alguém do lado Tá com a garganta unha Tá com a ouvida também Então foi alguém do lado Que chamaram de imbecil Por isso que eu te esfaquei, cara Ah, tá Então por causa disso Não, cara Vamos conversar Pera aí, cara Você é de pedão, cara Eu já teve a minha divertência Eu já aprendi com o meu erro E coelhão, de novo, mano Se encontrou É a vida, né? Me sei quem que é você, pai Ih, aí, cara Aquele amigo lá Aquele amigo lá Demorou o Vico Esparto Tá então, Randola? Não, tá tranquilo É, mano É aquele amigo lá Daquele cara lá Vai, dá Demorou Dá mais um Ele tá me provocando aí, cara Você viu? Ele chamou de Randola Ele me chamou de Randola Ele me provoca, cara Ele me provoca, cara Para de me irritar Você entra na cidade Só pra causar, né? Para de me irritar, cara Ele falou O cara provoca Depois de novo Tinha um ADM disfarçado ali, turma ADM disfarçado de cidadão Mas eu já notei isso daí Eu vou falar mesmo Isso daí é cara que gasta dinheiro na cidade Aí ele fica na cola Do lado do subaco do ADM E fica em cima Porque o cara provocou agora O cara provocou A primeira eu tava errado A segunda ele provocou Mas tá certo Tá bom Já tá resolvido Já tem duas facadonas Dá pra ter zoado mais, né? Com esse boneco engraçado aí Os caras ficam enchendo o saco Cagando o mato também Já tem um chato Fala, tubarana E aí? E esse abacatão aí é teu? É abacatão, meu Teu, hein? Esse carro que é isso? Você tá com a rede de maduro aí? É com o carro mesmo, hein? Você gosta de um verde Tá quase perto Olha só, olha só A analogia que eu criei aqui Doutora Deolane Bezerra O carro é verde Ou você caiu de maduro Maduro é verde Você gosta do verdinho Então você gosta, ó De fumar o balão também Noiado E a carona Vai queitar? Bora dar uma volta nesse carro aí? Ah, não sei Tô com um pouco medo Não, vamos lá Vai, destrava aí Vamos lá Teu carro é nervoso mesmo, é? É Eu não é tunado não, né? Ai, eu vou sentar o asso nesse carro aqui, viu? Isso Acho que eu atender uma ligação aqui Fala aí, voz alta Que eu quero ouvir Oi Fala aí, voz alta Tá, já já vou aí Só? Só É, tá Tá de namorado, né? Não, é minha amiga Que tá lá no cassino Que abriu recentemente Aí na cidade Cassino? Um cassino Onde é o cassino? Deixa eu marcar aqui Toma! Oi Mano, tem que olhar aí, hein? Onde que anda? Quê? Vai estar batendo nos outros aí Oi, mulher Vai caçar o emprego ou bola suja? Agora a gente morre, viu? O que? Ele vai querer me matar? É, ele é uma família perigosa na cidade Pera aí, vamos conversar aí, cara Ixi Pera aí, vamos conversar, vamos conversar Mostra, não me mata, hein? Toma-se Aí, você acha que eu não sou louco? Amor Meu Deus, vamos fumir Só me daqui A polícia vai vir até demais Eu sou doido, isso É bola suja mesmo É bola suja, cara Antes, uma bola suja e vivo No que você se tinha ofendido Por você falar a verdade? Querer vir atrás De um caboclo Maluco na situação Viu, imbecil? Fica caído aí, ô nóia, tonto Vão lá no cassino Meu Deus Você é muito bom de bala Eu sou, eu sou, eu falei pra você que eu tô louco Ai, corre, corre, corre Porque é outro? Tem cara atrás de nós Meu Deus do céu Ele tá tentando me atrair, né? Ele tá buzinando Será? Ah, ele tá na maldade Ele tá na maldade? Tira não, tira não Tira não Ah, não vou atirar não, cara Só dá uma tomadinha É a minha segurança, né? Eu não confio na sua resposta De falar uma coisa, meu Deus do céu Eu amo a vida Pode falar, sim Nunca confie em ninguém Você confia nos outros? Ah, eu te dei um voto de confiança Deixei você dirigir meu carro, né? A parada é o seguinte Desce do carro Desce do carro Tô brincando, tô brincando Entra aí Eu, hein? Você é meio surtado Eu tô testando Eu tenho amor à vida Você tem amor à sua vida? Eu tenho Então você gosta de mim, então? Eu não Ah, eu sou a sua vida, né? Eu tenho amor à vida, né? Então você tem amor à minha Eu sou a sua vida? Caramba, tem um cassino mesmo, rapaz É Você não confiou? Você pode confiar em mim Toma! Vamos aliviar Meu Deus! Vamos aliviar o cassino mesmo Você tem que fazer isso? Dê diamante Cassino e resort Cassino e resort Me te dê Qual que é o andar? Bom, um no três, eu acho Nossa, nas alturas? Eu tô adorando isso daqui Olha que lugarzinho ajeitado, turma Meu novo amigo Aqui pra conhecer o cassino Olha, ele tem uma beleza Meio exótica Meu Deus E aí? Meu Deus o que, parceiro? Preconceito? Toma! Já caiu na piscina aí, ó Sem briga aqui Ah, o cara tá parando palaçada Ó, eu te falei, Deolane Eu não gosto que fica mexendo comigo Eu não gosto que fica mexendo comigo Vai embora, meu Você tá muito estressado, amigo Vai embora, meu Tá aqui Vai embora, meu Tá aqui Ai, eu tô louco, mano Você tem traumas, né? Falando dessa aparência O cara tá me mexendo E eu tô com ele dentro da banheira A sorte dele é que essa água não tá enfermecente É, eu já percebi que você não tem papo, né? Que isso? Isso? Ih, eu desmaiei de fome, eu acho Isso, sim Quer que você faça um médico? Oi, ADM Tá bem aí? Meu amor, eu acho que bosta? Levou um sopro da morte Da divindade Bicho Nossa, ele gospe virtualmente, gente Olha O cara gospe da... Ah, não O cara gospe da internet Ai, Randaula esquisita Randaula Meu Deus Essa comunidade de RPG é bizarro Me explica esse torno, mas o que é isso? Por que eu caí? Tá uma merda, Randaula esquisita Nossa, Randaula esquisita Randaula Você tá sócio que ele tá negócio Que ele tá de errado É, ele tá reflotado Porque ele acabou de perder o... Olha, olha aqui, cara Eu caí do nada, cara O que é isso? Não vai baguagem nesse esquisito, né? Cara, eu caí duro aqui, mas eu tô vivo, cara Eu não tô entendendo Coitado Deixa eu ver Ah, eu tô vivo, ó Ó Mas eu caí duro no chão Moço Ah Eu fui banido, é? Por que eu fui banido, velho? Por que eu fui banido? Ô, gente Eu fui banido, velho? Eu fui banido, velho?